Vamos falar um pouco agora de acordes e condução. Eu já citei esse assunto na minha videoaula Técnica e Versatilidade. Eu acho muito importante o guitarrista brasileiro, sendo ele de rock ou não, conseguir tocar chord melody, ou harmonia em bloco, quer dizer, a harmonia, os acordes e a melodia da música ao mesmo tempo, como já diz a nossa tradição violonística. Então vamos, por exemplo, pegar um acorde de Mi maior, e você vai tratar como você vai fazer a condução desse acorde, como você vai conduzir a nota grave, que é o baixo, e como você vai tocar a melodia nele. Eu vou pegar o exemplo da música Feijão de Corda, que tem no refrão a seguinte melodia. É um trechinho e ver como a gente pode fazer isso ao mesmo tempo que você está tocando o acorde de Mi. Então eu estou fazendo o acorde, estou fazendo a condução do baixo, e a melodia ao mesmo tempo. Para isso você precisa estudar o acorde de Mi maior, por exemplo, com todas as notas da sua escala. Começar pela nota Si, Dó sustenido, Ré. Vamos pegar, tocar bem devagar o refrão inteiro da música para vocês aprenderem. Harmonia vai ser Harmonia vai ser Agora a gente coloca a melodia junto. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto